Hum, algumas vezes o Brasil e o mundo acordaram mais tristes, tristes porque a gente perdeu uma grande promessa ou uma grande voz, uma grande cantora que marcou a nossa história. Pois é, esse vídeo é pra gente relembrar e homenagear 10 grandes vozes, cantoras que marcaram muitos fãs e que infelizmente partiram super cedo. Mas curte, comenta, compartilha, aperta no sininho, bloco social, começando. Oi gente, vamos começar a homenagear essas grandes vozes da música brasileira e mundial por Amy Winehouse. Faleceu super jovem aos 27 anos, em 23 de julho de 2011. Bom, Amy Winehouse passava por um grande momento na carreira e por um momento bem complicado na vida pessoal. Sem namorado, sem seu grande amor, ela se entregou ao álcool. Segundo a família, não estava comendo quase nada e nesse dia, 23 de julho, ela foi encontrada sem vida. Desde então, 10 anos se passaram, mesmo assim, a voz de Amy ecoa pelo mundo, considerada uma das maiores cantoras britânicas de todos os tempos. Tem mais, dia 29 de dezembro de 2001, foi dia do Brasil ficar mais tristes. Os fãs do rock brasileiro perderam aos 39 anos a cantora Cássia Heller, no auge da carreira. Vencedora do Grammy, tinha acabado de lançar o acústico MTV, deixou várias músicas na memória de muitos fãs, como Quem Sabe Eu Ainda Sou Uma Garotinha, O Segundo Sol, cantou músicas de Cazuza, de Nando Reis, de Renato Russo e até hoje muita gente lembra com saudade. Após um infarto do miocárdio, ela acabou sofrendo quatro paradas cardiorrespiratórias e não resistiu. Pois é, 20 anos se passaram e com certeza, eu, você, muita gente ainda por muito tempo vai lembrar da música dessa carioca maravilhosa que vai sim deixar saudade e merece todos os nossos aplausos. A lista é grande e a lista está cheia de homenagem. Vamos relembrar uma cantora americana que talvez não seja muito conhecida no Brasil, mas infelizmente sua história é um pouco cheia de sucesso e trágica. Christina Gwim foi assassinada aos 27 anos. Aos 15, ela já havia conquistado os Estados Unidos fazendo versões de cantoras super famosas como Christina Gleira, Whitney Houston no YouTube. Chegou ao The Voice dos Estados Unidos em 2014. Apesar de ser a favorita do público, ela acabou ficando na terceira posição. Infelizmente, após um show na Flórida em junho de 2016, ela acabou sendo assassinada por um fã. Um fã que não queria só ser fã, queria ser o namorado, mas revoltado com a negativa, ele resolveu assassiná-la. Infelizmente. Já em 19 de janeiro de 1982, foi dia do Brasil ficar um pouco mais triste. A gente se despediu da nossa pimentinha. Elis partiu, vítima de overdose de cocaína e álcool, uma das maiores cantoras brasileiras de todos os tempos, consagrada com diversas músicas, como o Pêbado e o Equilibrista, como os nossos pais, músicas que são cantadas e ouvidas até hoje como se fosse um grande sucesso de agora. Pois é, Elis vai ficar em nossa memória por muito tempo. No dia do seu sepultamento, aos 36 anos, as ruas de São Paulo ficaram tomadas de muitos fãs e toda a população triste. Tem mais. Tem a história da cantora Elisa Clívia, que era um sucesso não só no Nordeste, como um sucesso no Brasil, cantando forró. E ela partiu jovem. Partiu aos 37 anos. Ela ficou famosa como cantora da banda Cavaleiros de Forró, uma banda de Natal no Rio Grande do Norte que fez shows no Brasil inteiro. Ela deixou a banda e estava divulgando sua carreira solo em um programa de TV em Aracaju, Sergipe. Após deixar o programa, infelizmente, em 14 de novembro de 2017, o seu carro acabou colidindo com um ônibus urbano no centro de Aracaju. E não só a cantora, como o motorista e o seu namorado acabaram falecendo vítimas desse acidente. De um grande nome do forró, a gente vai para um grande nome do hippie, do rock e da música mundial, lá nos anos 1960. Faleceu em 4 de outubro de 1970 uma das maiores vozes da nossa história, Janis Joplin, aos 27 anos. Ela estava super apaixonada pelo ex-namorado que, infelizmente, acabou a relação porque ela não parou de usar drogas. Em 4 de outubro, o empresário da cantora encontrou a sem vida em um hotel em Los Angeles. Mais de 50 anos se passaram e a voz rouca de Janis Joplin continua emocionando os fãs e os amantes da boa música no mundo inteiro. Já Sarah Carreira era parisiense, francesa, mas conquistou o coração dos portugueses aos 12 anos ao subirem um palco para cantar com o pai. O Roberto Carlos da música portuguesa, o cantor Tony Carreira. Bom, foram quase 8 anos de muito brilho. Ela foi dubladora, foi atriz, participou de programas, fez um catálogo de moda e os portugueses eram apaixonados por ela. Mas, infelizmente, em 5 de dezembro de 2020, ela, voltando da cidade de Santarém para Lisboa, acabou, infelizmente, falecendo após um acidente de carro. E até hoje, os portugueses se sentem órfãos dessa linda, loura, cantora maravilhosa, que tem músicas aqui no YouTube para você conferir que a voz dela era realmente linda e ela tinha muito talento. Tem mais, tem a cantora sul-coreana Suli, que era uma espécie de atriz, dubladora, cantora, apresentadora, modelo. Aos 25 anos, ela também tinha conquistado o seu país, conquistou a Coreia do Sul. Mas, infelizmente, por falar abertamente sobre qualquer assunto, ela foi atacada nas redes sociais por diversas vezes e até pelos próprios patrocinadores. E em 14 de outubro de 2019, ela foi encontrada sem vida em sua casa pelo seu empresário. A morte de Suli causou uma comoção na Coreia do Sul e uma boa conversa nacional sobre o bullying nas redes sociais, já que ela sofreu muito com isso. Taylor G. é uma cantora de country americana, 33 anos, considerada uma promessa do country. Apesar de ainda não ser muito conhecida fora dos Estados Unidos, por lá, ela era super conhecida diante dos grandes nomes da música country. Aqui no YouTube, tem algumas músicas da Taylor G. que dá para você ouvir e saber e constatar que ela tinha uma excelente voz. Em 22 de março de 2021, essa promessa da música country se envolveu em um acidente no Texas e, infelizmente, aparentemente, ela estaria sem cinto de segurança e, infelizmente, faleceu aos 33 anos. Tem mais, para encerrar, Yasmin Gabriele, cantora super jovem, 17 anos, mas aos 8, 9, ela já tinha conquistado o Brasil com suas participações no programa Raul Gil. Era uma espécie de assistente de palco que cantava, dançava, encantava todo mundo. Mas num domingo, 21 de abril de 2019, o Brasil não acreditou. Muita gente não esperava, mas Yasmin Gabriele havia morrido aos 17 anos de idade. Até hoje, especula-se muito sobre a causa da morte da atriz, mas ela andava muito triste após a morte da mãe e de um irmão. Mas, com certeza, os fãs do programa Raul Gil, que a viram crescer até hoje, lembram do seu talento, do seu carisma e, claro, da sua música. E aí, gostou do vídeo? Aproveita, curte, comenta, compartilha. Quero ouvir só as músicas que tocam aqui no bloco social. É o primeiro link aqui na descrição. Um beijão, um beijaço. Segue a gente nas redes sociais, arroba bloco social. Tchau, tchau.